O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. A Brigada Militar prendeu dois indivíduos na tarde desta quarta-feira, 30 de novembro, roubando areia. Segundo informações, os homens de 19 e 41 anos estavam na área do Campo em Fagundes, no Balneário Rebelo, com uma carroça carregada de areia. Segundo a Brigada Militar, uma denúncia anônima levou os policiais até o local, onde os homens extraíam areia ilegalmente. Um dos indivíduos ainda tentou fugir, mas foi preso pela guarnição da Brigada Militar. Não muito distante de onde foi realizada a prisão dos indivíduos, uma placa indica a proibição da extração de areia, que é crime ambiental. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de polícia para registro da ocorrência. O proprietário da carroça também se apresentou na delegacia para prestar depoimento à Polícia Civil.